Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Eurico Júnior para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 95ª Sessão Ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 49 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Não havendo oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.